O Brasil que a gente quer, existe. A coisa pública pode ser feita de maneira diferente, pode ser bem feita. Então eu acho que o Partido da República, sim, é uma oportunidade de fazer a mudança acontecer. Então o PR está se preparando e nós, com certeza, vamos alcançar nossos objetivos. Porque nós, realmente, do PR, queremos um país melhor, queremos um Estado melhor, queremos municípios melhores.